Cláudio Vasconcelos, ele é especialista na área de finanças públicas também, trabalha aqui com a gente, assessorando na Prefeitura de Conceição do Coité, e tem uma importante empresa. Eu também convidei para que ele pudesse trazer para a gente uma geral de como está a situação dos municípios em situação de calamidade, em situação de emergência, nesse momento de crise, por falta de recursos também. E eu queria ouvir o Boa Tarde dele, está na tela conosco, Antônio Cláudio, Silvio Esteves, que é psicóloga e que é uma pessoa que atua no terceiro setor, atua ajudando também, contribuindo para que prefeituras atuem em projetos sociais, e José Hilton, que é o secretário da Fazenda de Queimadas. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo em paz, estou te ouvindo bem. Boa tarde. Vamos lá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho essa situação de momento. O que é que os municípios esperam ou estão analisando de encontrar pela frente nos próximos dias com essa situação do país? Bem, o primeiro ponto que se dispute, e isso não tem dúvida desse fato, é a quebra do fluxo de caixa. Então, estados e municípios, o fluxo de caixa, quem é secretário sabe efetivamente que o fluxo de caixa está extremamente complicado. Por quê? Primeiro, de algumas atividades, você deixa de receber o ISS. Além disso, além disso, além disso, além disso, além de pagar uma folha, ou cumprir uma outra obrigação, como falei de pessoal, e arcar com o tributo, com certeza a preferência do contribuinte não será pagar o tributo. Isso tem levado, por exemplo, alguns municípios a fazerem diversos projetos de lei. Você entra Porto Velho, tem uma legislação bastante interessante. Ele desceu a detalhes, item por item, prorrogando tudo aquilo que nós fazemos cotidianamente. protesto, eixo judicial, execuções fiscais, prazo de processo, prorrogação da validação de certidões negativas, etc. Então, a tendência do que os municípios têm praticado é justamente essa. Alguns com maiores ou menores probabilidades de realização disso. Nós temos, por exemplo, Salvador, é um exemplo de que não deixou de cobrar. Salvador, apesar desse trabalho todo em relação à pandemia, Salvador vem mantendo as cobranças, todas elas administrativas, vem mantendo, vem escrevendo no cadastro de inadimplentes, não prorrogou prazo de nenhum pagamento, nem de PTU, nem de ISS, nenhum tributo seu, prorrogação de nada. O que Salvador fez foi um decreto prorrogando prazos especificamente relacionados a processos, administrativos, julgamento, de processos administrativos, respostas a processos administrativos, mas em relação a prorrogar atributos, nada. Então, assim, uma das coisas, um dos sentimentos, e que acredito eu seja um reflexo também da administração federal, é de que nós não temos alguém puxando uma política nacional pra enfrentar esse momento. Ou seja, quem deveria... Não é uma conotação política aqui, mas é uma conotação técnica. A União precisaria estar na frente disso pra coordenar as ações, tá? E o que se vê é que cada município e cada estado, de acordo com o tamanho do seu problema, é que está tomando as decisões. Só que nós sabemos que as finanças, por exemplo, não só de vários estados, mas como de uma parte, de uma boa parte dos municípios, elas não suportam, não suportam ficar sem receita. Por que é que eu falo isso? Por exemplo, houve a prorrogação do simples nacional do pagamento. As cidades aí, Conceição do Coité, Retiro Holândia, queimadas, basicamente, os seus contribuintes são contribuintes do ISS, do simples nacional, são contribuintes... Os seus contribuintes são contribuintes de ISS que estão no simples nacional. Além da redução da atividade econômica, nós vamos ter o quê? A prorrogação desse imposto. Então, o seu fluxo, além de diminuí-lo de valor, ele vai lá pra frente. Repasse, por exemplo, transferência de ICMS. A expectativa de queda é entre 28% e 30%. A única coisa que está sendo compensada nesse momento é o FPM. E essa ajuda que vem... E que, em todo momento, há uma mudança por parte do... Agora, por parte do presidente, que disse que vai vetar algumas coisas, a gente não sabe o tamanho do veto. Então, a gente passa o quê? As projeções, como eu passei pra Pá... Depois da votação do Senado, foi pâmara, alterou, etc. E aí, as incertezas. Uma das grandes situações hoje que nós temos são as grandes incertezas. Então, olha essa ajuda, quanto tempo tramita. E cada dia você tem uma modificação, um entendimento diferenciado. E nesse caso, Antônio, a gente percebe também que os municípios, muitas vezes, como é o caso aqui de Coité, a gente tem a dificuldade de arrecadação própria. A gente está vendo essa possibilidade do governo fazer esse apoio. Qual é o conselho que você deixa nesse momento, pra mim, pra Zé Hilton, mas pra outros gestores que estão aí à frente dessas pastas? Porque nós temos outro problema aqui, que é a ajuda financeira. Aquelas pessoas que, imaginam como é o caso lá de Brumadinho, que a gente está falando agora, Silvia, passam por dificuldade, e naquele momento aí recebem um apoio do governo, que é o 600 agora, 1.200. Mas só que acaba daqui a pouco, esses três meses, e a Prefeitura não vai ter a condição de acompanhar em nenhum governo. Então, eu queria que você deixe esse conselho. O que os gestores fazem agora, pensando daqui a três meses, dois meses? Pensando daqui a três meses, tem que efetivamente cortar todos os gastos, que, teoricamente, sejam desnecessários, propor redução de contratos, alguns municípios, valor de contratos, alguns municípios já fizeram isso. Essa queda de arrecadação. Além disso, criar mecanismos pra facilitar que o contribuinte que queira pagar, venha pagar, por exemplo. A gente tem sugestão aí, habilitar pagamento por cartão de crédito, por cartão de débito, porque muitos municípios não têm essa figura. Por que cartão? Hoje, várias operadoras de cartão, Itaú, Bradesco, estão oferecendo você pagar as suas contas no cartão, sem multas, sem juros, e ter um prazo de 40 dias se você pagar no dia bom de compra. Só que o que a gente tem, de fato, é que uma boa parte dos municípios não adotam essa prática. Seria um caminho. Mas a grande questão aí passa pela redução das despesas. Fazer algumas questões inerentes à receita que não sejam agressivas, uma fiscalização ou alguma coisa mais agressiva, porque não é o momento disso. Se a gente cria tantos mecanismos pra facilitar a vida do cidadão, pra evitar que ele tenha consequências financeiras mais drásticas em função da pandemia. Por exemplo, fazer uma fiscalização mesmo pra autuar, excluir do simples nacional, etc. Isso não é o momento. Então, eu criaria facilidade de pagamento pra aquele que quer pagar, perfeito? E tentaria negociar os contratos, baixando até um decreto. Por exemplo, Vitória da Conquista baixou um decreto reduzindo o valor de contrato. Então, ele não diz assim, vai ter que fazer, mas ele diz assim, o ideal é que cada secretaria trabalhe com uma redução de contrato de até 30%, certo? Por que isso visando a queda da arrecadação de um lado e a redução da despesa do outro lado? Eu acho que isso aí é fundamental. Tá certo? Se não, a gente não consegue recuperar. Entendi. Eu quero, Antônio Cláudio, com muito carinho, ouvir agora o José Hilton, que é o secretário lá de climadas, porque ele pode trazer uma outra realidade, que é uma realidade que nós três não conhecemos, e é um município muito pequeno também, é um município que tem bastante dificuldade já no dia a dia, e depois a gente segue no debate. Zé, conta pra gente aí como é que está a situação de vocês e o que vocês têm pensado também nessa ação. Paulo, atentamente eu vi o Antônio Cláudio e a situação não é diferente do município de Queimado. O município que tem bastante dificuldade na arrecadação local, na verdade, a gente vive de FPM, né? E aí a gente, desde o mês de março, que a gente vem tendo redução, esse mês, o repasse do FPM que caiu hoje veio com a diferença de 34%. São dados da CNN, da Confederação Nacional dos Municípios, e isso para um município pequeno que nem o da gente, como o Queimadas, isso representa aproximadamente 300 mil. uma situação delicada, como o Antônio Cláudio colocou, a situação pandêmica, nem todos os munícipes, nem todas aquelas pessoas que teriam direito ao auxílio estão tendo, por algum motivo, ninguém sabe, alguns escondem outros mesmo, alguns problemas técnicos, e aí acaba jogando para um município ajudar essas pessoas. A gente sabe das dificuldades que cada um passa, então é uma situação delicada para a gente que está à frente, à frente da nossa finança, do município, passar por um momento desse. A gente já não era, já não vinha bem, e agora continua piorou a situação, na verdade. Então, para a gente que vive exclusivamente BFP, é educado. E ainda tem mais os compromissos que o governo federal anunciou, agora, eu estava aqui com o prefeito, tudo isso daqui, são empenhos para ser pagos, são fornecedores, é combustível, uma série de outras despesas mensais que o município tem. Então, assim, o prefeito, a gente estava conversando aqui, Nessante, fazendo uma comodão de pagamento, e ele falou que a mídia só divulga o que entra, mas não divulga o que sai. a gente recebeu hoje a primeira parcela do FPM de maio, e houve o desconto do parcelamento de NSS, que o governo anunciou, que os municípios não pagariam esses parcelamentos, por enquanto, e sofremos também um bloqueio judicial, referente a precatórios, os compromissos que o município tinha anterior. Então, é uma situação delicada. No momento desse, a gente está assumindo onde o governo poderia estar ajudando a gente, suspendendo esses parcelamentos, são parcelamentos de NSS, e também o pagamento de precatório, precatório trabalhista. O município de Queimadas, ele sofreu com algumas reações anteriores, por responsabilidade, infelizmente, a gente tem que dizer isso, e a gente hoje tem uma acumulada de aproximadamente 2 milhões de precatório. Esse precatório acordado na justiça, mensalmente, a gente paga 4% da recalação de FPM. E aí, o mês passado, o mês de abril, o governo federal desautorizou a justiça cobrar, só que acabou autorizando e aí a gente pagou, pagou ontem a parcela do mês de abril e hoje pagamos a parcela do mês de maio. Isso aí resume-se em 125 mil a menos, fora os parcelamentos de NSS. Então, uma situação além da queda da recalação, mais essas despesas, mensagens no NSS. Aqui em Coité também veio os parcelamentos descontados no FPM hoje. Antônio, Cláudio, mas nesse caso eu teria que fazer a parte do processo judicial, não é automático, é isso que a gente tem percebido. Cláudia, Silvia Esteves que está com a gente e Antônio Cláudio, eu queria ouvir de Silvia como num momento desse, com dificuldade financeira, não deixar as pessoas desassistidas, é isso que deve ser o objetivo de uma gestão pública? Então, eu estava aqui ouvindo vocês, né, imaginando enfim, os desafios que vocês como gestores públicos na área de finanças vão enfrentando, não consigo nem ter muito clara dimensão disso, mas acho que o Antônio Cláudio primeiro tocou num ponto fundamental, que é a falta de uma unidade nacional em torno de uma liderança que caberia ao governo federal, mas que enfim, é o que temos, né, sabemos disso, e que não haverá essa liderança, essa responsabilidade brutal caiu em cima dos governadores e dos municípios, né, uma experiência terrível essa da pandemia, a gente não tem noção do que que virá depois, né, e eu não estou falando só da pandemia quando ela se encerrar, né, do ponto de vista do ciclo do vírus, disso, porque eu também nem consigo avaliar no país ou na América, nas Américas, como é que isso vai se dar por conta de informações que a gente vai recebendo o tempo todo de mutação do vírus, enfim, de uma série de questões que vão aparecendo aí diferentes daquela que assolou o China, Europa e tal, mas enfim, passada essa pandemia, mesmo agora, eu fico bastante preocupada em imaginar que país vai aparecer, né, que Brasil é esse que a gente vai, não é nem se reencontrar, mas é que vai ver pela primeira vez, e eu fico muito preocupada com isso, um país que é pobre, né, e com essa falta de liderança necessária, com essa vontade política que seria fundamental em torno, né, do cuidado com a população, não só os acometidos pelo coronavírus, enfim, mas aqueles que não conseguem trabalhar ou que foram, enfim, pessoas que vão passar por muitas dificuldades, né, eu fico imaginando nesses municípios pequenos, na Bahia, no Nordeste, que acaba sendo o Norte, enfim, que são, que já vão tendo notícias de, né, sistemas de saúde colapsados, da pobreza que já era, né, desses locais, como isso vai se intensificar, e fico muito preocupada com o que que vai acabar por ficar na responsabilidade dos municípios, tem um pedaço que seria mesmo natural, mas que vai intensificar em função da falta de projeto do governo federal, não é nem na falta de projeto, acho que eles têm um projeto muito claro, né, que é da dizimar, né, pobres, negros, jovens, enfim, a política mais fascista que a gente, desculpa, não sei se poderia falar assim, mas a política mais absurda nesse sentido, mas eu fico muito preocupada de entender o que que a gente vai ter pela frente, e aí eu acho, sim, que os prefeitos, que, enfim, os secretariados, os, né, dos pequenos municípios, acho que desde já, que era um pouco essa tua pergunta, né, Paulo Marcos lá para trás, como pensar projetos há três meses, há seis meses, há oito, enfim, né, porque, assim, vocês vão enfrentar algo talvez nunca imaginado, né, e como pensar o acompanhamento da população e talvez pensar inovações, criações para ajudar as pessoas a sobreviverem, a poderem superar, acho que os próximos um, dois anos ou mais, assim, eu não consigo nem dimensionar muito os efeitos que essa situação que a gente vive vai trazer, né, então acho que vocês têm uma responsabilidade imensa nesse momento. Aliás, você falou aí de anos e anos, a gente sabe que a tragédia aí que você estava trabalhando, discutindo comigo no início de Brumadinho, ainda as pessoas estão tendo as consequências disso, né, Silvia? Sim, quer dizer, sim, lá, a diferença, bom, enfim, ainda assim, né, a empresa responsável, né, pela situação, junto com o Ministério Público e Prefeitura Local, vem tendo uma série de acordos que tem uma figura jurídica específica tal, para poder ir saneando esse tipo de situação, não só no que se refere à população, como auxílio financeiro, enfim, como a cidade, parte, o que foi destruído da cidade e o que precisa também ser modificar, o que precisa ser modificado a partir da destruição que aconteceu. mas, lá também, de alguma forma, a gente enfrenta as questões ligadas a isso, quer dizer, é um, é uma, são, digamos, três atores sociais que precisam conversar muito claramente, a empresa, né, o setor privado, o setor público, a prefeitura e a população, e, digamos, que a gente não vive o melhor dos mundos para que esses atores conversem com tranquilidade, quer dizer, nunca se esperaria que esses diálogos fossem tranquilos, mas também, lá se enfrentam, muitas vezes, a dificuldade de se colocar a conversa, né, para acontecer, de fato, de maneira mais assertiva e efetiva. A gente, a gente não, a função da gente não foi nunca desenvolver projetos locais e tal, mas, isso sim, pensar linhas, diretrizes, para que isso pudesse orientar as políticas públicas locais, isso é de decisão local, não cabe a nós, né, grupo de trabalho, mas orientar as diretrizes locais, pensar diretrizes, para que pudesse orientar a formulação de políticas públicas que desse conta disso que aconteceu e, ao mesmo tempo, desse conta de uma questão que é fundamental nos municípios mineradores, em especial Minas, que foi um estado que resolveu decidir ter uma, um investimento, um grande investimento que é a mineração e disso tornou-se um dependente absurdo, né, de uma atividade que ela é, que ela se extingue, ela acaba em algum momento e os municípios não sabem como repor ou o que fazer para poder dar conta dessa mudança que virá e que já vem acontecendo em alguns municípios. Então, a gente tem desafios nesse país que já eram antes, muito intensos e que a pandemia escancara com uma força muito brutal esses desafios muito intensificados e novos que vão aparecer. e torço muito para que a gente possa ter uma elasticidade, uma criatividade e uma força de vontade para segurar esse rojão que não será fácil, que não é fácil. Sem dúvidas, Silvia Esteves participando conosco nesse debate. Aliás, eu quero propor que vocês estejam sempre disponíveis para a gente voltar, porque são muitos assuntos, né, são muitos temas. A gente falou aí de falta de liderança nacional, de entendimento de que é importante os pequenos municípios terem agora um tempo maior para pagar as dívidas do passado, porque o que importa é o presente, é o atual agora para atender os municípios. E a gente falou também da necessidade da gente, enquanto município, se organizar para atender as pessoas. Então, Antônio Cláudio, a gente tinha um propósito inicial, a Nayara teve dificuldade de participar desse bate-papo, ela está até aqui comentando agora sobre o nosso bate-papo aqui, que ela está assistindo evidentemente via o nosso sistema, via o Facebook, mas ela não conseguiu entrar com áudio e vídeo, ela está comentando sobre isso, a Nara, que foi secretária de Assistência Social, saiu agora, é vereadora, e eu convidei Antônio Cláudio exatamente a Silvia para a gente fazer esse bate-papo no intuito de trazer essa reflexão, mas também para que pudesse nos dar essas sugestões que ele tem dado aqui e apresentado para a gente da experiência que tem vivido em outros locais. Então, quero te agradecer e quero contar com a sua presença e participação em outros momentos aqui, para a gente trazer mais essa questão dos tributos municipais e do comportamento de nós gestores nesse momento. Obrigado, desde já, pela sua presença. Obrigado, Silvia, que vai de sua resposta. Gostou para o momento necessário, discutiremos. Um abraço para todos. Obrigado, querido. Silvia, voltando aqui àquele nosso tema inicial, a gente teve, a gente tratou um pouquinho disso, Nayara está aqui comentando, o Zé Hilton caiu, me parece que ele vai voltar ainda, mas a sua presença aqui na região, e é isso que eu gostaria de aproveitar para agradecer nos anos 2002, 2003, finalzinho de 2001, foi muito importante para a gente, porque a gente já discutia lá atrás muita coisa ligada a empreendedorismo, a liderança, a importância da gente ter nos municípios pessoas preparadas para lidar com situações sociais, culturais, adversas, e hoje, como a Nayara está lá em Retirolândia, aqui estou em Coité, Zé Hilton lá em Queimadas, e outros tantos jovens que são daquela geração de 19, 18, 20 anos, e que hoje participa, que hoje participa da gestão pública também, então, estão já aqui de volta, o Zé Hilton já está aí de volta, eu quero, então, te agradecer também pela oportunidade de estar aqui hoje conversando comigo, conosco, mas também por esse trabalho que desenvolveu lá atrás que hoje a gente pode comemorar aqui em ter pessoas que, de alguma maneira, tinham a dificuldade de ter acesso à informação, à formação, à qualidade de comunicação, e hoje a gente está seguindo com aquilo que foi trabalhado lá atrás, então, eu só tenho que te agradecer também por isso e pedir que esteja disponível para outros bate-papos como esse. Bom, na verdade, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ter participado um pouquinho dessa história local, tantas histórias locais, e acho que foi um excelente encontro, tipo assim, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, acho que vocês foram um grupo muito especial e pudéssemos nós termos feito mais, institucionalmente falando e tal, e dizer disso, assim, de um grande prazer e uma grande honra que sempre foi tê-los na minha vida, mesmo que mais distante, enfim, mas de poder ter participado de alguma forma disso que hoje vocês estão fazendo, assim, botando a mão na massa, defendendo os seus locais de origem, as cidades, os pequenos municípios, e contribuindo da melhor forma possível para que possam superar suas dificuldades, em especial o que teremos aí pela frente, né? Então, estou disponível, achei uma delícia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, e vamos nos falando. José Hilton, José Hilton, obrigado também, querido, e espero que a gente possa voltar a bater papo aqui, até porque tem muito assunto ainda que ficou pendente para a gente se entender melhor, acho que Coité tem essa condição de colaborar também para que outros municípios sigam com a gente, a gente abrir uma central de atendimento para o coronavírus que vai, que ainda está especificamente para a concessão do Coité, mas evidentemente a gente vai expandir para atender a região, para que as pessoas da região que tenham dificuldade de chegar a um tratamento mais adequado, Coité hoje já tem essa estrutura melhor, com a abertura ontem da central, e espero que Queimadas possa contar também com essa colaboração que Coité eventualmente possa oferecer pela sua estrutura melhor na área de saúde, evidentemente. Mas estou aqui à disposição também, Zé, para qualquer momento, qualquer necessidade, a gente voltar a discutir sobre isso, nós também estamos com essas mesmas dificuldades de Queimadas, mas estamos aqui para pelo menos um segurar na mão do outro, mesmo nesse momento que não pode apertar a mão, mas a gente pode fazer esse bate-papo aqui. É isso, Paulo. Queimadas na região do Cisal, na micro-região do Cisal, ela tomou algumas decisões como é de conhecimento, acredito que de você, Paulo, que está mais próximo e está também envolvido na gestão direta, foi o seguinte, sete municípios integrantes do consórcio do Cisal, eles, já é o terceiro, o terceiro decreto que é publicado em conjunto, ou seja, a mesma decisão de um município é do outro, quanto o monitoramento e a prevenção contra a pandemia, e por esse motivo eu acredito que a gente tem esse ponto positivo, queimadas hoje, ainda não tem nenhum caso confirmado, graças a Deus, tem os casos monitorados, os casos suspeitos deram negativos, então a gente está fazendo o possível para poder evitar que a gente tenha casos aqui na nossa cidade, então as medidas de isolamento social, a divulgação, vem sendo feito um trabalho em massa e queimadas ela é uma cidade hoje que ela recebe principalmente a movimentação bancária do município de Nordestina, então é muita gente circulando, então é muito trabalho para as equipes de saúde, a guarda municipal que dão apoio, então é muita gente envolvida, mas com a fé em Deus a gente vai superar esse momento e como o Paulo falou, que a gente possa nos encontrar para apertar a mão de cada um, dar um abraço, batar saudade, relembrar as histórias, as nossas histórias da época de jovens comunicadores, hoje não mais jovens, mas digamos que comunicadores veteranos, não é Paulo? É um pouco mais veterano, um pouco mais experiente e foi um projeto que deu muitos frutos, é pena que Naira não pôde participar com a gente, hoje vereadora do município de Retirolândia, esteve na frente da Secretaria de Assistência Social, também lá do município, uma secretaria que faz um trabalho importantíssimo no desenvolvimento local, naquilo que a gente estudou lá no início dos anos 2000, então está aí sendo colocado em prática todo o nosso conhecimento adquirido, Silvia e os outros demais professores, Márcio, Jerônimo, Clodoaldo, os nossos parceiros, hoje parceiros também, porque Jerônimo ocupa um importante cargo no Estado, a Secretaria de Educação, então, é muito importante a gente estar podendo socializar essas conquistas que cada um teve, oportunidades que tiveram todos e que puderam aproveitar e hoje é um momento mesmo de alegria, estar reencontrando, principalmente Silvia, que há muito tempo a gente não conversava. Então, agradecer mesmo ao Paulo pela iniciativa e que possamos ter mais momentos assim, até mesmo com a nossa turma, a gente poder reunir para poder, nesse momento, já que a gente está almejando, Silvia, fazer um encontro com todos, mas, infelizmente, sempre que a gente cogita uma data, não é possível para todos estar presente, mas a gente pode ter esse momento online, já que o o período não permite que a gente possa aglomerar, a gente pode estar fazendo por esse canal. Né, Paulo? Sim, sem dúvida, vamos tentar articular, né? Zé, obrigado, boa tarde para você, querido, e sucesso aí. Valeu, Paulo, para você também, também, sempre aqui, fazemos parte do consórcio e a gente sempre, né, de uma forma ou de outra, acaba socializando o que acontece em nossos municípios, né, e sempre compartilhando as boas iniciativas e as boas ações. Ah, sim, agora liguei. Obrigado, Antônio Cláudio, obrigado, querido. É, eu acho que eu desliguei seu telefone sem querer, seu microfone, agora sim. Um abraço para todos e muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição para a gente conversar novamente. Pronto, obrigado, meu irmão, obrigado, valeu. Silvia, por fim, a gente começou, a gente conclui esse bate-papo aqui, obrigado também pela sua presença, espero que a gente possa rever novamente os colegas, os amigos e fazer outros bate-papo. Beijo para você, querida. Beijo, muito obrigada. Tchau, Jair Hilton, um abraço forte também. E a todos que estejam participando com a gente. Valeu. É isso, gente, tchau. É isso, nós tivemos aí a participação nós tivemos a participação hoje aqui de Silvia Esteves, lá que atua há um grande tempo no terceiro setor também e tem contribuído bastante com suas ideias para o Brasil, para diversos projetos de juventude, trabalha com universidades, como poder público e José Hilton, secretário da Fazenda do município de Queimadas. Infelizmente, nós não tivemos a presença, a participação, não conseguimos a participação de Nayara Silva, que é a secretária, ex-secretária de Assistência Social e vereadora no município de Ritirolândia, bem pertinho aqui por questões técnicas, mas a gente terá, sem dúvida, vou tentar novamente esse contato com Nayara e outros colegas para a gente continuar o bate-papo. Nós já temos algumas entrevistas agendadas e bate-papos também. Na terça-feira, nós teremos um bate-papo sobre o movimento estudantil, o pessoal de universidade aqui de Coité, da Uneb, da Faresi, como estão nesse momento de pandemia. Eu quero também que você comente, porque isso vai virar depois podcast, vídeos para o YouTube, Facebook e podcast para mais dez plataformas digitais. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e a gente volta a se falar a qualquer momento. 2 2 2 3 1 2 1 2 1